É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Aredão batendo grave Você não passou de um quase Quase que não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero ir curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero ir curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir É que eu te dava amor, cê me dava trabalho Eu queria romance, tu só vá por vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é só bola pra frente Pare tão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me ansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tenho mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero ir curtir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu quero curtir Eu quero, eu quero, eu quero Me acompanhe também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero